Esse cara aí, de abarreta e tatuagem, camisa long line, não vai valorizar você Esse cara aí, de chapéu e de butina, vive lá na cintura, só pensa em te fazer sofrer Preste atenção, ele tem mais de dez mulheres, só vive na balada e gosta de ostentação Não faz isso não, esse cowboy metido a rico, só gosta de fazenda, ele vai te deixar na marra Você tem um carrão, eu tenho meu cavalo, você mora na cidade, eu no meio do gado Mas essa morena, já me escolheu, eu sei que o cara certo pra ela sou eu Você tem uma fazenda e eu uma mansão, você no rádio pile e eu no paredão Mas essa morena, não vai te escolher, ela prefere eu, não vai querer você Ai, bebeu Cai fora, playboy, ela gosta da pegada do vaqueiro Esse cara aí, de abarreta e tatuagem, camisa long line, não vai valorizar você Esse cara aí, de chapéu e de butina, vive lá na cintura, só pensa em te fazer sofrer Preste atenção, ele tem mais de dez mulheres, só vive na balada e gosta de ostentação Não faz isso não, esse cowboy metido a rico, só gosta de fazenda, ele vai te deixar na mão Você tem um carrão, eu tenho meu cavalo, você mora na cidade, eu no meio do gado Mas essa morena, já me escolheu, eu sei que o cara certo pra ela sou eu Você tem uma fazenda e eu uma mansão, você no rádio pile e eu no paredão Mas essa morena, não vai te escolher, ela prefere eu, não vai querer você Você tem um carrão, eu tenho meu cavalo, você mora na cidade, eu no meio do gado Mas essa morena, já me escolheu, eu sei que o cara certo pra ela sou eu Você tem uma fazenda e eu uma mansão, você no rádio pile e eu no paredão Mas essa morena, não vai te escolher, ela prefere eu, não vai querer você É, no jogo do amor, vamos ver que ela vai escolher, se é o playboy ou é o vaqueiro Os clones da pisadinha, qualquer semelhança é mera coincidência Cai fora playboy, que nada vaqueiro, essa morena é minha, eu cheguei primeiro Os clones da pisadinha, qualquer semelhança é mera coincidência Sou o primeiro homem da lua, fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem da lua, amando pela décima vez Sou apenas um ser humano que precisa sonhar, antes de ir trabalhar Sou esse talento que precisa sonhar, antes de ir trabalhar Sou consegue sonhar, antes de ir trabalhar e abrigir Você também só te abençoe, você não não vai querer eu me fraqueir Será, quem me dê Será, quem me dê E o que será, será, quem me dê E o que será, será, quem me dê Será, quem me dê Será, quem me dê Será, quem me dê E mesmo quando não dizem nada, só que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo Os juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá, mais tem o que receber É inútil, nada contra a corrente, afinal, quem decide é o coração E o que será? Será E quem viver? Será E o que será? Será Quem viver? Viver Fala comigo, bebê Embaixado falando de amor Sou o primeiro homem da lua Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem da lua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano que precisa sonhar Antes de ir trabalhar E o que será? E o que será? Viver Ouço o que dizem as palavras E mesmo quando não dizem nada Só que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo Se você não estivesse comigo Os juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá, mais tem o que receber É inútil, nada contra a corrente, afinal, quem decide é o coração Quem viver? O que será? Quem viver? Será É uma noite que não se acaba Onde toda estrela é você Vinte e quatro horas por dia Juntando todo o céu que já nunca vi em mim Fala comigo bebê Embaixador falando de amor Sou seu embaixador Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você é mentiu Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você é mentiu Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Os clones da pisadinha Qualquer semelhança é mera coincidência Falando de amor Falando de amor Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você é mentiu Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você é mentiu Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Antes que eu deixo, que eu deixo Os clones da pisadinha Qualquer semelhança é mera coincidência Fala, seria covardia ir embora sem dizer por que Existe tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar um fim Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar Será que penso que agindo assim o amor Irá mudar a tampa ainda pra viver Tudo é nada assim O nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer E o nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Ai bebê Tem que respeitar o embaixador Fala, seria covardia ir embora sem dizer por que Existe tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar um fim Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar Será que penso que agindo assim o amor Irá mudar a tampa ainda pra viver Tudo é nada assim O nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer E o nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Os clones da pisadinha Também fala de amor, hein Qualquer semelhança é mera coincidência Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Nem superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou em algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor E de você só restou a amizade Sem muita intimidade E é só oi e tchau E é só oi e tchau Sem abraço e nem beijos Comportamento de um ex-casal Sem contato de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Nem superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou em algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor E de você só restou a amizade Sem muita intimidade E é só oi e tchau Sem abraço e nem beijos Comportamento de um ex-casal E é só oi e tchau Sem abraço e nem beijos Comportamento de um ex-casal E é só oi e tchau Sem abraço e nem beijos Comportamento de um ex-casal E é só oi e tchau Sem abraço e nem beijos Comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Os clones da Pisadinha Os clones da Pisadinha Qualquer semelhança É mera conhecidência Tô jogando praga Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra lavada Que eu bebi, cê vai beber Que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa Amar alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando Sua vez chega Vem! Que traiu, levou Desde que o mundo é mundo Isso é regra E na mesma moeda Dobrado o valor Que traiu, levou Pizinho, eu não quero o seu mal Só se que no final Vai sorrir quem chorou Ai, bebê Uma missão, uma hora tem volta Uma missão, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Vou aqui ansioso esperando Sua vez chega Vou pra cima, vai Que traiu, levou Desde que o mundo é mundo Desde que o mundo é mundo Isso é regra E na mesma moeda Dobrado o valor Quem traiu, levou Quem traiu, levou Pizinho, eu não quero o seu mal Só se que no final Vai sorrir quem chorou Os clones da pisadinha Qualquer semelhança É mera conhecidência Por favor Não beija outra boca na minha frente Não Respeita aí o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você Virando o olho pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me alvo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso filho Não tô querendo Me alvo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o embaixador Tem que respeitar Bebê É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você Virando o olho pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me alvo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso filho Não tô querendo Me alvo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso filho Não tô querendo Me alvo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim, não tô querendo me auto destruir E deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Ai bebê, tem que respeitar Quero mandar um super beijo pra galera do Maranhão e do Fiori Ao lado do Pernambuco, estamos chegando, valeu! Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas, perna bambiou, ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou a garra, o gaspão, denunciou a caixa de som pra varia Você queimou a largada Tentou até ligar pro ex da sua sorte Não deixei, já tava tudo rodando, rodando Pediu outra rodada Amiga, sentava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, sentava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, sentava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, sentava bebaça Tomou tequila Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Os clones da pisadinha Qualquer semelhança É mera coincidência Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas, perna bambiou Ainda não lembrou Ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou a garra, usa a som Delugou a caixa de som pra varia Você queimou a largada Tentou até ligar pro ex da sua sorte Não deixei, já tava tudo rodando, rodando Pediu outra rodada Amiga, sentava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, sentava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, sentava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, sentava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Alô bebê, fala comigo Os clones da pisadinha Qualquer semelhança é mera conhecidência Tomou há mais de duas horas Vou há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar, bebê, que liga Me dê uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver se com inspiração e olhe para ela Vem, um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que ao vivo cê me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que ao vivo cê me chama de benzinho Ai, bebê Me dê uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver se com inspiração e olhe para ela Vem, um empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que ao vivo cê me chama de benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que ao vivo cê me chama de benzinho Fala comigo, bebê Embaixador falou de amor Tem que respeitar Os clones da pisadinha Qualquer semelhança é mera coincidência Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu E quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu E quero dançar forró beijando Hoje mata o meu desejo E também mata o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu E quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu E quero dançar forró beijando Hoje mata o meu desejo E também mata o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela grudar em mim E forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é dessa forró beijando E aí, Carol, tudo bem? Bebê, que tal dar um rolé de fiat e touro eu e você? Olha, que lindo, tá pra perceber que Daí eu te ligar pra gente poder sair Tem vidro, fumei, banco de couro A Carol quer entrar e troca nós do paredão Aumenta o som pra arregaçar Vou dar um papo, é pro meu touro, não é marmita Vou logo avisando que é canela e comida E entra Carol, na Fiat e Touro Entra Carol, na Fiat e Touro Entra Carol, na Fiat e Touro Só eu e você no Rob Gosto E entra Carol, na Fiat e Touro E entra Carol, na Fiat e Touro E entra Carol, na Fiat e Touro Só eu e você no Rob Gosto Ha, 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 é a pegada aí, menino! Os clones da Pisadinha Qualquer semelhança é mera coincidência E aí, Carol, tudo bem? Bebê, então dá um rolê de fit, touro, eu e você Ah, meu bolido, tá pra pessoa de ti Já ia te ligar pra gente poder sair Bem-vindo fumei, banco de couro, a Carol Quem entra e toca nós no paredão, aumenta o som pra arregaçar Vou dar um papo, é do meu touro, não é marmita Vou logo avisando quem entra nela em comida E entra, Carol, da Fiat Toro E entra, Carol, da Fiat Toro Entra, Carol, da Fiat Toro Só eu e você no novo Gosto E entra, Carol, da Fiat Toro Senta, Carol, da Fiat Toro Só eu e você no novo Gosto Um gostei É a chegada, hein, papai? Tô mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Só que é pro meu namoro e risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Facilou, não ligou, não sonhou Agora tá pensando que é só dizer vim cá que eu vou Cê quer ver que eu traí meu bem? Nanane nem vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu traí meu bem? Nanane nem vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu traí meu bem? Nanane nem vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu traí meu bem? Nanane nem vem Igual ela só uma, igual você tem Sem beber Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pro meu namoro e risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Facilou, não ligou, não sonhou Agora tá pensando que é só dizer vim cá que eu vou Cê quer ver que eu traí meu bem? Nanane nem vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu traí meu bem? Nanane nem vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver eu traí meu bem? Nanane nem vem Igual ela só uma, igual você tem Ai, bebê Boteco dos Glórias De novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar, que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer Que quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim De novo Você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar, que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Se fosse você não iria Não dá pra esquecer Que quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Sou seu embaixador, bebê O Teco dos Clones Que mal te fizer, bebê Diz pra mim Não entendo Por que não me fala Por que não me fala E vira essa cara Cada vez que me passa Eu sou uma patinha Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Sentes tanto rancor De um homem que te amava e te queria E tu deixaste E diz Fala Tudo por favor Que mal te fizer Pra me tratar assim como um barranco Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fizer Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que deu A Deus deixou Eu te peço por Deus Diga Diga que mal te fizer Ai, bebê Não entendo Por que não me fala E vira essa cara Cada vez que me passa Sendo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Todo esse veneno E pura espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Sentes tanto rancor De um homem que te amava e te queria E tu deixaste E tu deixaste E diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz Que mal te fiz Eu me tratar assim como um barranco Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz Que mal te fiz Que mal te fiz Pra tu depois de me tirar A vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que deu A Deus deixou Eu te peço por Deus Diga Chega Que mal te fiz Fala comigo bebê Meu baixador falando de amor Tem que respeitar Que mal te fiz Eu bebe Boteco dos Glórias Nunca adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua mão Memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Sem olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta E vai sentir por dentro tão vazia Mas vê que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito A IPV A IPV Não adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito O que adianta apagar meu número da agenda Teu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde Da minha paixão Sem pra voar um pensamento distante Eu me pergunto O que foi que eu fiz Mas são palavras E ninguém responde Se deixa infeliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Eu vejo o sol Se afastando Do horizonte Igual você Que se esconde Eu não sei por que O amor que era Tão grande Tão grande Tão grande Foi ficando assim Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim bem Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu E o sentimento que só meu coração descobriu Você deve estar Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo Tem medo Tem medo De contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Ah, ah, ah Ah, 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 ah O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, achimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, achimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, achimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, achimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Aqui, chora com a gente, aqui Música Música